Oi pessoal, aqui é a Lorena Gontijo e eu venho com mais um vídeo. E esse vídeo, gente, eu quero falar pra vocês que tem dia que a gente também não tá bem pra decorar não, tá? Tem dia que mesmo a gente aqui estudando, pelejando, a gente não tá bem pra decorar. Eu pensei um bolo na minha cabeça, eu imaginei uma decoração na minha cabeça, porém eu acho que eu não elaborei ela muito bem e aí eu fui tentando, tentando e nada saiu. E é sobre isso que eu quero falar pra vocês, sabe? Que tem dia que a gente realmente não tá bem, tem dia que realmente a gente não consegue executar aquilo que a gente imagina e que isso acontece com todo mundo, tá? Não é privilégio de vocês, às vezes tá começando, vocês não conseguem executar alguma coisa que vocês desejam. Isso também acontece com a gente, tá? E eu tô aqui pra falar isso pra vocês e tranquilizar. Eu recebi um comentário de uma pessoa falando que tá muito triste porque ela tentou executar um trabalho que foi pedido por uma cliente e ela não conseguiu e ela ficou muito triste e que depois ela foi tentar fazer o mesmo trabalho que ela tinha conseguido. Gente, isso realmente acontece, por isso é importante você treinar. E principalmente quando você imagina uma decoração, é importante você pelo menos executar ela antes, tá? Você tentar fazer ela antes pra ver se vai ficar harmônico. Porque às vezes na cabeça da gente tá super harmônico, quando a gente faz, a gente vê que não funcionou, tá? Eu tinha visto uma gringa fazer umas florzinhas com um bico pitanga, tá? E eu fui tentar fazer essa florzinha e nada saiu dessa florzinha, gente. Ainda bem que esse era um bolo que eu estava fazendo pra gente mesma aqui, pra me tentar fazer uns trabalhos de bico. Tá vendo que as florzinhas não saíram bonitinhas? Então, acredito eu que tenha sido um bico pitanga menorzinho, sabe? Com uma pitanga aberta, porém com as cerdinhas menores, enfim. Ainda bem que era só um teste, tá? E aí, gente, como era só um teste, eu fui brincar, então, com as cores. Então, passei um pouco de chantilly mais claro no bolo, fui mesclando com o chantilly mais escuro, a gente passando com a espátula, coloca aquele excesso de chantilly na borda e rasta pra cima. E aí, eu fui brincar realmente com o bolo, tá? Gente, é muito importante vocês verem inspirações daquele tipo de trabalho que você gosta. Se você gosta do trabalho realista, se você gosta do trabalho desconstruído. Aquele trabalho que vocês gostam é esse trabalho que você tem que procurar referência sobre ele, tá? Enfim, gente, coloquei flor, tirei flor, não gostei da flor, fiz um espatulado, eu tentei fazer o meu melhor. Por que que eu resolvi colocar esse vídeo, gente? Porque eu vejo que, às vezes, a gente tenta fazer o nosso melhor, mas não funciona. E tá tudo bem, não desista, tá? Não desista da sua vontade, do seu sonho. Vai se inspirando, vai pesquisando. No outro dia você dorme, no outro dia é um novo dia, uma nova oportunidade de você fazer bem melhor, tá? No fim, eu até que gostei do bolo, gostei desse bagunçado de espatulado, tá? Eu espero também que vocês entendam, que vocês gostam e se inspire também com a minha fala, não com o bolo. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.